Opa, estamos de volta com os Donos da Bola, hoje falando bastante de basquete com o Ala Dedé Estefanelli. Ele fica, ele não fica, não é só José? E você pode mandar a sua pergunta aqui pra ele. Agora, vem cá, alguém sabe que dia é hoje? Não? Ninguém sabe? Mas, gente, hoje é dia de economizar. E sabe como? Colocando Claro HDTV na sua casa. Porque com o Claro HDTV você garante diversão pra toda a sua família a partir de R$ 49,90 por mês. Gostou, né? Então, vamos combinar. Onde é que você consegue tanta diversão assim a partir de R$ 49,90 por mês durante dois meses? E ainda você leva dois equipamentos, um com o plano fácil HD abertos e o outro com o plano fácil SD. É sensacional. São mais de 90 canais, incluindo os canais abertos em HD da sua cidade. Som e imagem em alta definição, pausa e gravação na programação, que é muito bacana e muito mais. E aí, se animou, né? Então, corre pro telefone e ligue agora mesmo e garanta o seu. 0800-0205-153. 0800-0205-153. Não vai esquecer, hein? Hoje é dia de economizar. Então, ligue agora e assine já a sua Claro HDTV pra ver a gente aí. Som e imagem digital, né? Muito bacana. D.D. Stefanielli, no nosso Facebook nós temos participações do público, tanto joseenses quanto talbatianos. O Alexander Varley-Sequini sempre participa aqui perguntando do basquete. Ele diz o seguinte, gostaria de saber se com a redução da verba ainda mais pro time, caso reduza o seu salário um pouco, você ficaria, já que gosta de São José? Ficaria, ficaria sim. Se tivesse uma, foi isso que eu te falei, se tivesse uma proposta de um time competitivo, se tivesse que baixar um pouco o salário pra continuar aqui em São José, eu acho que eu ficaria sim, sem problema nenhum. E além dele, tem participações aqui de gente de Taubaté. O Bruno Santos tá dizendo o seguinte, pede pro Dedé vir pro Taubaté, aqui sim é vida. E o Luiz Galvão Rudeiro perguntando sobre a possível parceria com o São Paulo Futebol Clube. Até que momento você ficou sabendo disso e se você acredita que seria uma boa saída pro São José fazer uma parceria com um time, ou com um time de futebol, por exemplo? A NBA, depois que veio pro Brasil, que fechou com a Liga, ela tem tentado fazer essas parcerias com os grandes clubes de futebol aqui do Brasil, né? Como o Flamengo, o Palmeiras e tudo mais. E eu acho que até seria uma boa opção pro basquete. Pro time não acabar e não cair de rendimento. Sem dúvida. Principalmente, não acabar o time, é um time de camisa o São Paulo. Pra nós jogadores, continuaria a mesma coisa. Seria São José. Seria São José. Agora tem... Não, você tá falando que você é São Paulino. Se fosse o Corinthians, queria ver se ia aceitar. A gente vê essa situação no vôlei de Taubaté e muitos torcedores reclamaram, Pô, eu sou corintiano, vou gritar São Paulo, mas eu sou Taubatiano. E aí fica uma situação mais difícil, né? Acima de tudo, eu sou profissional. Se o Corinthians viesse, o Palmeiras... Tem que jogar de qualquer jeito, né? Pra mim... Agora, essa história já... Já foi limada, né, cara? Foi alguma coisa, alguma conversa. O que eu vejo nesse caso, Dede, eu acho interessante, sem dúvida. A gente já teve o Vasco da Gama com o time. Antigamente, a gente tinha o Corinthians com um time de basquete muito forte, campeão mundial e tudo mais. Mas o caso do São Paulo agora me parece ser um pouco... Aproveitando o momento da Olimpíada no Brasil. O medo que dá é do pessoal investir, acaba a Olimpíada, para e depois complica a vida do time que fez. Não sei. Tem que ser muito bem amarrado, né? Muito bem conversado. Eu acho que seria uma parceria difícil, assim, de negociar. Até porque o São Paulo é um clube muito grande, né? Claro. Não sei, mas eu acho que se desse certo, ou outros times, independente, eu ouvi dizer também que vai entrar uma liga na Bahia, em Porto Seguro. Falar que vai montar um time lá, que está junto com o Bahia ou com o Vitória, alguma coisa assim. Espero que dê certo. Eu acho que quanto melhor for para o basquete, é um mercado novo. Acho que se essas coisas acontecerem, como o Flamengo, que é um time de massa, se vê para lá, vem para cá, só que tem dentro do Rio de Janeiro. Se tivesse acontecido, eu acho que, para mim, não mudaria muita coisa. Tem gente que fala, como que eu vou gritar, não sei o que lá, mas eu acho que só vendo para ver como que seria a coisa. Não tem como você prever alguma coisa que vai acontecer. Só com a coisa acontecendo mesmo. O Luciano Nascimento, ele está dizendo o seguinte, olha, duvido que o Dedé fique. Ele não pode ficar na cidade para ser mais um jogador no meio de um bando. Ele vai acabar parando no Paulistana. Anota aí, abraços a todos e a opinião dos nossos telespectadores. É lógico que essa dúvida, Dedé, ainda vai continuar por mais alguns dias. Você já disse que tem alguns contatos e também já disse que quer ficar no São José Basquete, independente das negociações. E a gente espera realmente que dê tudo certo para que você fique. Aliás, você tem uma identidade já com o São José dos Campos, já fez muito pela cidade. E a gente precisa trazer mais títulos também, né, Dedé? É muito triste ver uma equipe de alto rendimento que fez tanto pela cidade e que faz gerar dinheiro em torno do jogo. A parte até que nós estávamos comentando aqui antes do programa começar, que é a parte de transporte público, de empregos. O esporte gera isso também. Então, a gente espera realmente que você permaneça no São José, assim como o Caio Torres, o Valtinha e por aí vai, né? É, sem dúvida. Acho que o que a gente estava falando, o que o esporte cria indiretamente é muito pequeno perto do que se vê ali só na quadra, a gente jogando. São crianças que se esperam na gente, é o rapaz do estacionamento, é o espetinho que vende na porta. Então, acho que cria uma série de coisas fora a paixão aí do esporte que eu acho que é inigualável com qualquer outra coisa no mundo. É, não é um dinheiro mal investido, não é? E a cidade de São José gosta de basquete, essa é uma realidade. Upa, a gente gosta, né, cara? Desde os anos 60 a gente viveu, é muito bom. Tá certo. Dedé, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Você está sempre disposto a nos dar entrevistas, a vir aqui também e sempre esclarecer. Mesmo na chapa quente você sempre vem, então muito obrigada, boa sorte e fica no São José, né? Muito obrigado aí a Andressa, a Carmo. Eu amo falar de basquete, eu amo basquete e eu adoro sempre vir no programa e falar com vocês. Eu não posso ir embora sem agradecer um cara que tem me ajudado muito aqui. Por favor. Que eu estou treinando por fora, ele chama Eden, é um personal que está me dando um suporte aí para que eu possa voltar, o time que for, espero que São José, mas o time que for, voltar muito bem. Então, valeu Eden, obrigado aí. É. E a gente tem muito treino ainda. Isso aqui é atleta, né? Independente do time, ele continua treinando e se preparando. Obrigada, Dedé. Ó, daqui a pouco a gente volta com as rodadas do final de semana no futebol, no futsal e muito mais para você. Até já. E aí